Igreja, boa noite para você que está nos acompanhando agora na live, boa noite para você que está no Instagram, no Facebook. Nós temos uma mensagem, uma palavra do Senhor para você, uma mensagem de esperança para o seu coração. Hoje nós começamos uma série de 40 dias, grave bem isso, nós vamos ficar por 40 dias. Todo dia nós teremos uma ministração de esperança para o seu coração. Todo dia nós teremos uma mensagem, uma palavra de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Hoje sou eu e amanhã todo o time da liderança da nossa igreja estará aqui. Cada um em um dia para abençoar a sua vida, para ser canal de bênção na sua vida. Amém, queridos? Quero começar com uma oração para que o Espírito Santo tenha liberdade e me use, use todos aqueles que por aqui passarem para falar o seu coração. Amém? Feche os seus olhos aí onde você está, na sua casa, com a sua família, que nós vamos orar. Jesus, muito obrigado que o Senhor é bom. Muito obrigado porque essa verdade, a verdade da Tua bondade é imutável. Todas as outras coisas são mutáveis, mas a Tua bondade é imutável. Espírito Santo, Tu tens a liberdade em tudo que eu disser, Tu tens a liberdade em todo esse tempo que nós estivermos ministrando a Tua Palavra. Toma o lugar de honra nesse lugar, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós vamos estar falando hoje uma mensagem de esperança. A mensagem que eu quero passar para o seu coração, a mensagem que eu quero falar com você hoje, se chama A Esperança Vence o Medo. E onde a gente vai se pautar é no texto de 1 João, capítulo 4, versículo 18. Quero dar um tempo para você achar aí, onde você estiver, pegue sua Bíblia, pegue no seu celular a Bíblia e abra em 1 João, capítulo 4, versículo 18. 1 João, capítulo 4, versículo 18 diz assim, O medo, que muitas vezes a gente chama de prudência, que nos leva a um estado de choque, de pânico e a incapacidade de tomar atitudes serenas e ponderadas. Já parou para pensar por que a gente tem medo? Já parou para pensar no motivo pelo qual nos leva a temer? Nós vamos falar um pouco sobre isso na administração. O medo é um sentimento natural do ser humano e ao longo da história bíblica, vemos grandes heróis da fé cometerem erros básicos, porque em um momento tiveram erro. Vamos falar sobre algumas pessoas que tiveram medo em algum momento da sua vida, que a Bíblia nos diz. Por exemplo, Abraão mentiu porque teve medo de ser morto. Elias fugiu por medo de Jezabel. Jó disse, o que eu mais temia me aconteceu. Pedro mentiu sobre o seu relacionamento com Jesus, traiu Jesus por medo de morrer, por medo dos judeus. Davi fugiu de Jerusalém por medo de seu filho Abra e Salão. E até mesmo Jesus, por um momento, sofreu terror em sua alma. Quando ele estava no Getsemane, ele disse, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. O interessante é a gente pensar a respeito, por que nós tememos? Nós precisamos, eu acredito que nós precisamos, pensar sobre o que nós pensamos. Pensar sobre os pensamentos que nós temos. E se a gente parar para analisar, aquilo que nós tememos, nós tememos na verdade porque não conhecemos. O medo tem lugar na nossa vida toda vez que nós não conhecemos o que vai acontecer. Toda vez que nós não conhecemos algo, nós, em primeiro lugar, nós tememos. Oséias vai dizer que o povo de Deus, o povo dele, que era povo de Deus, não eram os ímpios, não eram o povo de Deus. Perecia, estava perecendo porque faltava conhecimento. Agora, interessante, se nós pararmos para analisar aqui, se nós tememos, é porque nós não conhecemos, nós não conhecemos o que está por vir. Nós precisamos analisar também que Deus, na sua soberania, sabe o que está por vir. Deus conhece, Deus é eterno. Ele conhece o passado, o presente e o futuro. E interessante que a Bíblia nos diz que Deus quer contar os segredos deles, dele para nós. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, por favor, em Salmos, Salmos número 25. E nós vamos ver para quem Deus deseja contar os seus segredos. Abra comigo sua Bíblia em Salmos número 25. Salmo 25 e o versículo 12. Salmo 25 e o verso 12 diz assim. Quem é o homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve seguir. Viverá em prosperidade e os seus descendentes herdarão a terra. Agora se liga no verso 14 de Salmo 25. Diz assim, o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Sabe querido, eu acredito que em tempos de crise, Deus quer nos levar a um relacionamento íntimo e sincero com Ele. Nós conhecemos quem é cristão, quem frequenta uma igreja evangélica. 99% das pessoas que professam a fé cristã conhecem o texto de 2 Cronicas 7,14. Diante do trono tinha uma música muito famosa que falava, se o meu povo que se chama pelo meu nome. Eu sei que você que está me acompanhando aí e é cristão e frequenta a igreja. Você conhece esse texto de 2 Cronicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter os seus maus caminhos. Então eu virei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E nós como igreja, nós falamos repetidamente esse texto, citamos ele em várias oportunidades, mas o que a gente não para para analisar e não paramos para ler, que o versículo 14 de 2 Cronicas 7 é simplesmente a continuação do versículo 13. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo em 2 Cronicas 7,14. E o verso 13, para nós entendermos o que Deus está falando quando Ele fala essa passagem. Quando nessa passagem Ele disse, O meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos. Abra sua Bíblia comigo em 2 Cronicas 7,13. Olha que interessante o que o texto bíblico nos ensina. 2 Cronicas 7,13. Diz assim, Deus falando para Salomão, diz assim, Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga. E aí, Deus fala, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Sabe o que Deus está falando nesse texto? Se eu fechar o céu para que não chova. Pensa, a economia da época era baseada em agricultura. A economia da época era baseada em agricultura e em pecuária. Se não houvesse chuva, haveria pobreza. Agora, Deus fala, se eu fechar o céu para que não chova, ou seja, entenda-se, pobreza. E aí, continua, no versículo 13, de 2 Cronicas 7. Ou mandar que os gafanhotos devorem o país. Então, num cenário que já havia pobreza, ele está falando que aquilo que o povo tinha, agora ia ser destruído pelos gafanhotos. Ou seja, depois da pobreza, o que vem? A miséria. E Deus continua falando. Ou sobre o meu povo enviar uma praga. Ou seja, onde tinha pobreza, virou miséria. E onde havia miséria, agora está reinando a miséria e a doença. E o que Deus fala, que é para o povo dele fazer, nesse estado de calamidade pública. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Deus, em toda a história, ele sempre quer levar os seus discípulos ao arrependimento, ao quebrantamento e, principalmente, a uma vida de intimidade com ele. Se você parar para pensar, eu queria que você meditasse nisso comigo agora. O que mais chama a sua atenção quando você pensa em Jesus? O que mais chama a sua atenção quando você fala sobre Jesus? Alguns podem dizer que eram os milagres que ele fazia. Que eram os mortos que ele ressuscitava. Que eram os pães que ele multiplicava. Que eram os paralíticos que ele fazia andar. Mas eu tenho uma coisa para te dizer. O que mais chamava a atenção dos discípulos, das pessoas que conviviam mais próximo de Jesus, não eram os milagres que Jesus fazia. Não eram os pães que ele multiplicava. Não eram os mortos que ele ressuscitava. Mas o que mais chamava a atenção dos discípulos era uma vida de oração e de intimidade que Jesus nutria com o Pai. Em Lucas, no Evangelho de Lucas, a Bíblia fala que os discípulos se achegam a Jesus e pedem para Jesus ensinarem eles a fazerem uma coisa. Eles falam, mestre, ensina-nos a orar. Os discípulos nunca pediram para Jesus ensinarem eles a expulsar demônios. Os discípulos pediram para Jesus uma coisa. Mestre, ensina-nos a orar. Porque Jesus, o que mais chamava a atenção dos discípulos na pessoa de Jesus Cristo, era a vida de comunhão e de intimidade que ele nutria com o Pai. Amém, querido? Eu acredito que em tempos de crise, segundo o que a Bíblia nos mostra, que acabamos de ler em 2 Crónicas 7, versículos 13 e 14, em tempos de crise, em tempos de calamidade pública, em tempos de coronavírus, o que Deus quer é que o povo dele se junte, se ajunte a ele, se achegue a ele. Tiago nos diz, achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Então, voltando a falar, por que nós tememos? Onde está a raiz do nosso medo? Na maioria das vezes, ou nós podemos dizer que em 100% das ocasiões, nós tememos porque nós não conhecemos o que está por vir. E o interessante é que Deus quer nos revelar. Nós lemos em Salmo 25, versículo 14, que aquele que teme ao Senhor, o Senhor lhe contaria os seus segredos. Interessante é o que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 19 e o versículo 17. Abre lá comigo, por favor. Em Gênesis capítulo 19 e o versículo 17. Ou melhor, Gênesis capítulo 18 e o versículo 17. Abre a sua Bíblia comigo, por favor. Texto de Gênesis capítulo 18 e o versículo 17. Deus quer nos contar os segredos dele. Deus não quer esconder do seu povo o que ele está fazendo. E tanto isso é verdade que, em Gênesis capítulo 18 e o versículo 17, a Bíblia diz assim. Deus dizendo, então o Senhor disse, esconderei de Abraão o que estou para fazer. Pensa, querido. Deus está dizendo que ele, tudo o que ele tinha para fazer, aquilo que estava por vir, aquilo que ele queria revelar, ele não esconderia de Abraão. Agora, por que ele não esconderia de Abraão? Eu tenho a resposta. A Bíblia tem a resposta. Tiago capítulo 2, versículo 23, diz assim. Cumpriu-se assim a escritura que diz. Abraão creu em Deus. E isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Sabe por que Deus queria contar? Deus contava os segredos dele a Abraão. Porque Abraão era amigo do Senhor. Abraão era amigo de Deus. Nesses tempos de crise, Deus quer que você seja amigo dele. E o interessante é que uma amizade, a amizade germina em um ambiente de intimidade, em um ambiente de comunhão, em um ambiente de relacionamento. Nós precisamos nutrir um relacionamento íntimo e sincero com Deus. Nós não podemos ser filhos semanais de Deus, de domingo. Nós precisamos manifestar o caráter de Deus todos os dias. Esse é o nosso chamado. Deus tem um propósito para você. Deus tem um propósito para mim. E o propósito que Deus tem para nós é que nós sejamos conforme a imagem de seu Filho. Está em Romanos capítulo 8, verso 28. Então querido, não tema, porque Deus é bom. E a bondade de Deus é imutável. Todas as outras coisas são mutáveis, mas a bondade de Deus é imutável. Deus não quer ter segredos com o seu povo. Ele quer se revelar ao seu povo. A Bíblia diz claramente, Buscar-me eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o coração. Amém, querido? Quero continuar a ministração. O que levou esses homens a triunfarem sobre si mesmos e sobre as circunstâncias adversas em que se encontravam? Uma coisa, a esperança gerada através da fé. Claramente a Bíblia nos diz, Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Já parou para pensar que as coisas mais importantes da sua vida são invisíveis? Você pode viver alguns dias sem o alimento sólido que você está vendo, mas você não consegue viver 5 minutos sem o ar que você não vê. As coisas mais importantes da vida são invisíveis. E o que é a fé? A fé é a certeza daquilo que não se vê. É a prova daquilo que não se vê. Mas se espera, você espera no Senhor, amém? Eu espero no Senhor. Nós cremos que essa realidade momentânea vai passar, é mutável. Mas a bondade de Deus é imutável. João diz que o medo traz consigo mesmo a pena, o castigo e as consequências. Isto porque no medo não há raciocínio lógico. Toda vez que nós estamos em pânico, toda vez que nós estamos com medo, nós não conseguimos raciocinar. O que prevalece é o efeito boiado. Nos nossos dias extremamente potencializado pelas mídias sociais. Então, a gente começa a ver um monte de fake news e começa a se apavorar. Ai, meu Deus do céu, o que é que vai acontecer? Calma, relaxa. Paulo diz que a nossa palavra tem que ser temperada com sal. Nós precisamos ser equilibrados. Jesus é o perfeito exemplo de equilíbrio. Amém, querido? O problema existe? Sim, claro que existe. Qual é o tamanho dele? Ninguém sabe. Se ninguém sabe o tamanho certo do problema, nós precisamos estar alicerçados no caráter de Deus e não no problema. Porque o medo faz com que nós venhamos comparar o problema com nós mesmos. E se a gente compara uma situação invisível com nós mesmos, a gente vai ficar mais apavorado. Agora, a fé faz a gente comparar qualquer situação com Deus. Querido, qualquer situação, se for comparada com Deus, é certeza de vitória. Esse que é o lance. A fé é a vitória anunciada antes do tempo. A fé é a certeza daquilo que nós esperamos. Ninguém sabe ao certo, por mais que julgue informado. Ninguém sabe ao certo o tamanho do problema. Por mais que você acompanhe todas as notícias, ainda mais no mundo que nós vivemos agora, o tanto de fake news que existe. Então, qual é a postura adequada? Prudência, serenidade, obediência. Tanto as autoridades civis, as eclesiásticas e, sobretudo, esperança. Tenha esperança. A nossa esperança deve estar alicerçada em quem Deus é. A Bíblia nos diz, Paulo dizendo, eu sei em quem eu tenho crido. Jó disse uma vez, ainda que ele me mate, eu morro esperando nele. Porque a nossa fé, a nossa esperança, está alicerçada no caráter imutável de Deus. Amém? Esperança em Deus gerada pela oração, pela leitura bíblica, pelo jejum de quebrantamento. Foi isso que fizeram os nossos pais, quando no passado se viram em dificuldades e triunfaram. Deus sempre quer levar o seu povo a um relacionamento íntimo e sincero com ele. Esse é o plano de Deus. Atos 17, vai falar que de um só, Deus fez todos os homens, para que buscassem a Deus, a fim de que tateando pudessem achá-lo. Deus espera que nós possamos nutrir um relacionamento tão íntimo e tão sincero com ele, que a presença dele seja palpável. Amém, querido? Ora, nós triunfaremos também, sem medo, sem pânico, em Cristo somos mais que vencedores. Quero deixar essa palavra para você. Tenha esperança. Se apoie em quem Deus é. Porque a verdade imutável é que Deus é bom. Amém, querido? Essa foi a primeira live, a primeira série dos 40 dias de ministrações que nós teremos aqui. Quero pedir para que você, todos os dias, às 8 horas, nos acompanhe. Nós estaremos ao vivo. Cada dia uma pessoa vai trazer uma palavra ao seu coração. Uma palavra de edificação. Junta o pessoal da sua casa, junta a sua família e nos acompanhe nas redes sociais. Todo dia, às 8 horas, nós estaremos aqui sendo igreja. Amém? Eu queria orar com você. Feche seus olhos aí onde você está. Espírito Santo, nós te agradecemos por tudo o que o Senhor tem feito. Nós cremos na tua soberania. Nós cremos que tudo o que o Senhor faz é bom. Nós te agradecemos por tudo o que o Senhor tem feito em nós, através de nós e apesar de nós. Pai, que sejam dias de edificação e que pessoas sejam tocadas pela tua palavra. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Até amanhã, querido, e que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Até mais.